Olá pessoal, boa tarde, Cichelero Madeiros aqui, hoje dia 15 de outubro de 2024, estamos realizando o embarque de uma carga de jatobá, um pouco de muracatiara e peroba copiúba para o vigamento. Madeira mista, com brancal, aproveitamento, cerrada para vigamento, ripa, caibro, com uso principal na construção civil, que é copiúba, jatobá e mais atrás lá está a muracatiara. Madeira vindo aí do nosso manejo, florestal sustentável, madeira com sustentabilidade, com rastreabilidade, produzido, industrializado aqui em Castelo de Sonhos, na nossa indústria, e agora ser embarcado para ser entregue aos nossos clientes. A madeira vai para o estado de São Paulo e o jatobá vai para o Rio de Janeiro, que será duas entregas. O nosso muito obrigado aí aos nossos clientes e o nosso muito obrigado aos nossos colaboradores que trabalham aí todos os dias para fazer tudo isso acontecer. Valeu, muito obrigado. E aí E aí